Estas são as nove partes da alma humana de acordo com o Egito Antigo. No Antigo Egito, pensava-se que a alma de uma pessoa consistia em nove partes separadas, que eram integradas em um indivíduo inteiro, mas tinham aspectos muito distintos. Em muitas culturas antigas, como as encontradas na Ásia, África e mesmo na América, encontramos um conceito de alma analogamente semelhante ao conceito desenvolvido pelas religiões do grupo judaico-cristão, incluindo o Islã, e pela filosofia europeia. A alma, do ponto de vista védico ou veda, é o ser, que por natureza é eterno, sem nascimento ou morte ou sem começo, ou fim, de uma substância diferente daquela do corpo físico, e que possui consciência própria. Deste ponto de vista, a ciência material, ou que estuda os fenômenos físicos ou materiais é limitada, porque não pode estudar os fenômenos espirituais, pois sua natureza é diferente da física. Este capítulo do Bhagavad Gita, trata da natureza da alma. Mas assim como aquelas culturas antigas, explicam em detalhes o conceito da alma humana, os antigos egípcios, conhecidos por terem sido, uma das civilizações antigas mais avançadas, que já existiram na Terra, desenvolveram um conceito extremamente interessante, que explica a alma humana. Os antigos egípcios estavam convencidos, de que a alma humana era composta de nove partes principais. O Ren, o Ba, o Ka, o Shuieti e o JB, o Aki, o Sal, o Kati e o Sashen. Em algumas épocas, pensava-se que a alma era composta de cinco partes, e em outras sete, mas, geralmente, eram nove. Hoje, damos uma olhada nas nove partes. Além dos componentes da alma humana, havia o corpo humano conhecido como a Al, que era interpretado, como a soma das partes do corpo. JB, o coração, era uma parte extremamente importante da alma egípcia. Acredita-se que tenha se formado a partir de uma gota de sangue do coração da mãe da criança, tirada na concepção. Na antiga mitologia egípcia, o coração era a chave para a vida após a morte. Shuieti, a sombra, está sempre presente. Os antigos egípcios acreditavam que a sombra resumia o que uma pessoa representa. Ren, o nome, era outra parte crucial da alma. O ren de uma pessoa, foi dado a eles no nascimento, e os egípcios acreditavam que viveria, enquanto esse nome fosse falado. Ba, a personalidade. Os antigos egípcios acreditavam que Ba era tudo, o que torna uma pessoa única. Ka, a centelha vital. De acordo com os antigos egípcios, o Ka era um conceito vital na alma, pois distingue a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa morta. Ka-ti, o corpo. O Ka-ti era referido pelo antigo egípcio, como corpo físico que, quando falecido, fornecia o vínculo entre a alma, e a vida terrena. A-ki, o eu imortal. Ka-ti, o Ka-ti. De acordo com os antigos egípcios, o A-ki era o eu imortal transformado, que oferecia uma união mágica de Ba e Ka. Sal, o juiz. O Sal era o aspecto de A-ki, que chegava a uma pessoa como um fantasma, ou durante o sono em sonhos. Sal foi diferenciado de todos os outros aspectos da alma, uma vez que a pessoa foi justificada pelo deus Osíris e julgada digna de existência eterna. Seshen, outro aspecto do A-ki. O Seshen era outro aspecto do A-ki, que lhe permitia o domínio das circunstâncias. Era considerada a energia vital da pessoa, que se manifestava como o poder que tinha a capacidade de controlar o ambiente e os resultados. Além disso, de acordo com os antigos egípcios, o ser humano tem oito graus de personalidade. Ren, ou nome, podendo continuar existindo de acordo com o cuidado de um embalsamamento correto. Seshen, é a energia, o poder, a luz do falecido. Age a unificação de Ka e Ba, em vista de um retorno à existência. Ba, que faz de um ser o que é, também se aplica a coisas inanimadas. É o conceito mais próximo da alma ocidental. Ka, a força vital. Sustentado por ofertas de alimentos ao falecido. Xeute ou Xuyete é a sombra da pessoa, representada por uma figura humana completamente negra. Seju, significa os restos físicos da pessoa. Jate, é a parte carnal da pessoa. Gratidão. Namastê. Jate, é a parte carnal da pessoa. Obrigado.